Se você sonha com o glamour das passarelas, pensou? Ó, não é um sonho impossível, a gente deve acreditar naquilo que a gente sonha e ir à luta. Eu quero passar pra você agora o telefone da R1 Model. Entre em contato, se você tem esse sonho, quem sabe você não pode fazer parte do casting da R1 Model. Você pode acessar o site também, tem em Limeira e em Piracicaba. E falando em R1 Model, nós vamos apresentar agora a coleção, mais um pouquinho só, da coleção maravilhosa da Líquido Praia Fitness. E eu estou aqui na Líquido, nossa modelo de hoje da R1 Model. É a Lilian, linda Lilian. Vamos começar com o Fitness, Andressa? Vamos sim, Rosana. A gente separou um conjuntinho de uma legging preta, tem uma redinha embaixo e vieram em outras cores também, com um top estampadinho com bolo. Ai, eu amei essa estampa do top. Lindo, né? Com a adornada dor. E vieram em outras cores. E não é um conjunto, a gente vende eles separadamente, tá? Ai, é muito lindo. E agora o segundo look é o macaquinho de ginástica. Ai, que diferente! Lindo, né? De um ombro só, tem um detalhinho atrás, douradinho. Lindo! O mesmo detalhe da frente, né? Do ombro, é o mesmo, né? Atrás. Ficou super bonito e gostei também da estampa. Vieram em outras estampas também, lembrando, né? Se bem que é difícil não ficar assim... A Lilian não vestir bem uma peça, né? Mas assim, eu acho que deu assim um charme, né? Ficou lindo. A mais com essa estampa, o detalhe em dourado, né? Ficou lindo, né? Linda, Lilian. E agora a moda praia, só que eu me recuso, Andressa, de... Olha, por exemplo, essa primeira opção, eu me recuso a dizer que é só pra praia. É lindo, né? Até pra usar no dia a dia. Ah, sim, claro, com o bata mesmo, né? A gente separou essa saidinha tie-dye com os fios douradinhos. Tem o amarril também, que você pode regular. E um biquíni, que a gente fez uma composição, né? Olha, ela com biquíni agora, como ficou lindo! Um biquíni lindo, estampadinho com bojo. Esse biquíni tá no catálogo novo, essa mesma estampa. E sabe que é uma estampa super fácil, né? Linda. Bem bonito. E você regula a calcinha também, tem o lacinho que você pode regular. Isso que toda mulher gosta, né? Tem um pouquinho a mais, a Lilian não tem nada, mas se você tiver um pouquinho a mais, né? Regula, deixa um pouquinho maior, né? Isso. Este próximo look é um dos meus favoritos. Essa saída é maravilhosa. É linda, né, Rosana? Saídinha branca, de lese, branquinha que vai com tudo, combina com qualquer biquíni. Mas olha o detalhe da manga. É linda. O detalhe da manga, aí embaixo também tem os detalhinhos douradinhos, né? Aí, ela combinou, ela colocou, ou combinou, ela colocou com o maiô, né? Agora, com o detalhe em dourado. Ai, que estampa diferente. Essa estampa também está no catálogo, viu? Essa mesma estampa. Muito. É uma forte tendência agora nas coleções. E eu achei interessante que o detalhe em dourado, ele não fica aquela fivela certinha, né? Não fica, ela fica meio tortinha, assim. Lembrando que ele tem, esse maiô tem bojo. Tem. Que é o que toda mulher gosta, né? E é um ombro só. Isso. Pelo jeito, um ombro só é uma tendência, assim, bem constante na coleção, né? Está vindo bastante coisa de maiô, tanto maiô como saídas de praia. Tudo de um ombro só. E você pode usar como vó, no dia a dia. Dá, claro. Fica lindo, né? Agora, um vestido. O que dá para usar no dia a dia? Né? Tranquilamente. No final de semana, né? Faz alguma coisa. Mas ele é lindo. É malha. Isso, é malinha. Vieram em outras estampas também. Dá para você regular na frente, frente única. Com um decote maravilhoso. Nas costas. Olha, nas costas também. Você pode cruzar, pode usar assim, né? Com estampa de borboleta. Está lindo. Bem verão, né? Bem verão. Agora, o mais interessante da líquido é que além de graça, beleza, ela tem preço bom, né, Andressa? Preço ótimo. Preço ótimo, mesmo em muita variedade. Líquido aqui em Piracicaba, na Avenida Carlos Botelho, aqui é número... 154. Bem fácil mesmo, passando o telefone para você. É 19-3402-6999. E agradecendo a nossa modelo de hoje, a Lílian, da RU Model. Um beijo para você, Lílian. Para você também, Andressa. Até semana que vem. Obrigada. Você também, Rosana. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.